Música Módulo 1. Potenciação, definição e propriedades. 1. Definição. Sendo A um número real e N um número natural, chama-se potência de expoente inteiro o número A elevado ao expoente N ou A elevado ao expoente menos N, assim definido. Cn maior ou igual a 2, então A elevado a N é igual a A vezes A, vezes A, vezes A, N fatores. Cn igual a 1, então A elevado ao expoente 1 é igual a A. Cn igual a zero, então A elevado ao expoente zero é igual a 1. Cn diferente de zero, então A elevado ao expoente menos N é igual a 1 sobre A elevado ao expoente N. 2. Propriedades. Sendo A e B números reais e M e N números inteiros, e supondo que o denominador de cada fração seja diferente de zero, vale para as potências as seguintes propriedades. Primeira propriedade, A elevado a N vezes A elevado a M é igual a A elevado a M mais N, ou seja, na multiplicação de potências de bases iguais, mantém a base e soma os expoente. Segunda propriedade, A elevado a N sobre A elevado a M é igual a A elevado a N menos M, ou seja, na divisão de potências de bases iguais, mantém as bases e subtrai os expoente. Terceira propriedade, A elevado a N vezes B elevado a N é igual a A vezes B elevado a N, ou seja, na divisão de potências de expoentes iguais, é a divisão das bases elevado a esse expoente. Quarta propriedade, A elevado a N sobre B elevado a N é igual a A sobre B elevado a N, ou seja, na divisão de potências de expoentes iguais, é a divisão das bases elevado a esse expoente. Quinta propriedade, a elevado a n, que está sendo elevado a m, é igual a a elevado a n vezes m. Ou seja, uma potência sendo elevada a outra potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Acompanhe alguns exercícios resolvidos, onde aplicaremos as propriedades vistas no quadro anterior. Exercício número 1. O valor de 2 elevado a 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 elevado a 3 elevado a 2, sobre 2 elevado a 3, que está sendo elevado a 100, vezes 2 elevado a 70, que está sendo elevado a 3, é item A, 1, item B, 32, item C, 1024, item D, 4096, item E, 8192. Bem galera, nesse exercício devemos calcular todas as potências na parte de cima e da parte de baixo, e depois as multiplicações em cima e embaixo, e por último realizamos a divisão. Para as potências na parte de cima, como elas não estão separadas por parênteses, elas então terão que ser calculadas de cima para baixo. Então temos 2 ao cubo é igual a 8, e isso fica 2 elevado a oitava potência. Depois temos 3 ao quadrado é igual a 9, e isso fica 2 elevado a 2 elevado a 9. Na parte de baixo temos uma potência sendo elevado a outra potência, então devemos manter a base e multiplicar os expoentes. Então 3 vezes 100 dá 300, vamos ficar então com 2 elevado a 300. Depois temos 70 vezes 3, que dá 210, então vamos ficar com 2 elevado a 210. Agora na parte de cima temos ainda uma potência que está sendo elevado a outra potência, que devemos resolver. Então 2 elevado a 9 é igual a 512. Com isso vamos repetir a primeira potência, que é 2 elevado a oitava potência, e a segunda fica 2 elevado a 512. Repetiremos toda a parte de baixo. Agora ficamos com multiplicação em cima e embaixo, e onde vamos aplicar a primeira propriedade, que nos diz para manter a base e somar os expoentes. Fazendo isso vamos ficar com 2 elevado a 520 na parte de cima, e 2 elevado a 510 na parte de baixo. Agora vamos aplicar a segunda propriedade, que nos diz para manter a base e subtrair os expoentes. Então 2 elevado a 520 menos 510 dá 2 elevado a décima potência. Respondendo o 2 10 vezes como manda o expoente, e realizando essa multiplicação, teremos 1024. Portanto a resposta é o item C. Exercício número 2. Se X é igual a menos 3 elevado a quarta potência, mais 3 elevado a quarta potência, menos 3 ao quadrado, mais menos 1 terço, elevado a menos 3. Tudo isso sobre, abre o colchete, 3 quintos, elevado ao expoente 0, menos 4, elevado ao expoente 1. Fecha o colchete e eleva ao expoente 2. Então X é igual a item A, menos 144 sobre 17, item B, menos 126 sobre 17, item C, menos 4, item D, 14, item E, 16. Bem galera, nesse exercício vamos resolver do mesmo modo do exercício anterior, ou seja, resolvendo toda a parte de cima e toda a parte de baixo, e por último efetuando a divisão. Então menos 3 elevado a quarta potência, como a base que é negativa está dentro de um parênteses, e o expoente é par, o resultado aqui será positivo. Então multiplicando o 3 por ele mesmo 4 vezes, dá 81. Depois temos mais 3 elevado a quarta potência, que de novo dá 81. Depois o menos 3 ao quadrado, e essa potência não está entre parênteses. Significa que aqui somente o número está sendo elevado ao expoente. O sinal de negativo não, então o resultado aqui será negativo. Portanto aqui fica menos 9. E por último temos menos 1 terço elevado a menos 3. Aqui o sinal de menos no expoente vai fazer a fração girar, ou seja, o 3 vai para cima e o 1 vai para baixo. E ficamos com menos 3 ao cubo, ou seja, gira a fração, o expoente fica positivo. E como a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Então fica menos 27. Na parte de baixo, qualquer número diferente de 0 elevado ao expoente 0 dá 1, e qualquer número diferente de 0 elevado ao expoente 1 dá ele mesmo. Vamos ficar então com 1 menos 4 ao quadrado. Realizando a soma na parte de cima temos 126, e na parte de baixo temos 1 menos 4 que dá menos 3, que elevado ao quadrado fica 9 positivo, porque a base é negativa e está dentro de um parêntese, e o expoente é paro. Agora ficamos com 126 dividido por 9, então x é igual a 14. Portanto, a resposta é o item D. Bem galera, para finalizar a aula, vamos deixar alguns exercícios para você treinar o seu aprendizado, e depois confira o seu desempenho na aula seguinte. Exercício número 1. Assinale a afirmação falsa. Item A. 2 elevado a 70 vezes 2 elevado a 60 é igual a 2 elevado a 150 dividido por 2 elevado a 20. Item B. 2 elevado a 4ª potência entre parênteses elevado a 7ª potência é igual a 2 elevado a 7ª potência entre parênteses elevado a 4ª potência. Item C. 3 elevado ao quadrado elevado a 5ª potência sem parênteses é igual a 3 elevado a 5ª potência elevado ao quadrado sem parênteses. Item D. 16 elevado a 9ª potência sobre 8 elevado a 9ª potência é igual a 2 elevado a 9ª potência. Item E, 7 elevado a 60 é menor que 8 elevado a 60 Exercício número 2 Sendo x igual a 2 elevado a 40, y igual a 3 elevado a 30 e z igual a 5 elevado a 20 Então, item A, x é menor que y que é menor que z Item B, x é menor que z que é menor que y Item C, y é menor que z que é menor que x Item D, z é menor que y que é menor que x Item E, y é menor que x que é menor que z Exercício número 3 O número x é igual a 0,02448 sobre 800 mil Pode ser representado por A vezes 10 elevado a menos n Em que A pertence aos reais E A é maior que 0 e menor que 10 e n pertence aos naturais Nessas condições podemos concluir que n é divisível por Item A, 3, item B, 4, item C, 6, item D, 9, item E, 10 Exercício número 4 Calcule o valor de cada expressão dada a seguir Item A, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado Item B, 2 ao quadrado sobre 3 elevado a menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado Item C, 2 ao quadrado mais 3 elevado a menos 2 entre parênteses elevado a menos 1 Exercício número 5 O número de algarismos do número n igual a 8 elevado à sexta potência vezes 25 elevado à décima primeira potência é Item A, 22 Item B, 21 Item C, 20 Item D, 19 Item E, 18 Exercício número 6 O número X é igual a 2 elevado a 17 vezes 5 elevado a 12 mais 20 elevado a 6 vezes 50 elevado à quarta potência Tudo isso sobre 6 ao cubo vezes 10 elevado a 12 Resulta igual a Item A, 2 Item B, 5 Item C, 216 Item D, 432 Item E, 648 É isso aí galera, acabou Na próxima aula faremos a correção Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando Com Você Quem gostou, dê um seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas Porque aqui no canal kep jeunes não temos esta no canal And ecstare했습니다 São apenas duas notificações sobre o nosso canal E por aqui no canal Não Been実taiber para ficar por dentro del corazón Normal e vou ver trabalho Node вчeles Ou pelo料 Vão fazer per Teil Mas por że Que você mora Permane Que você mora